LSV Química trazendo pra você qualidade na sua limpeza pesada, na sua limpeza do seu dia a dia, pra sua empresa, pra sua loja, pro seu consultório médico, tudo você encontra aqui. Produtos pra piscina e promoções também. Essa semana a gente vai falar da linha automotiva. Você que cuida do seu carro, pra você que tem o seu lava-jato, aproveita e vem buscar aqui. Tem LM Solupan Shampoo, diluição 1x40, galão de 5 litros, 15 reais. É uma promoção que você só encontra aqui na LSV Química. E você, além disso, tem uma infinidade de opções pra procurar e encontrar aquilo que você está procurando. Marechal Deodoro, 1474, marco o telefone 3624-6878. LSV Química, aqui com a gente. Aproveita.